Bom dia amigos, meu salve salve, bom dia a todos, inscritos e não inscritos, 11 horas No dia 1º de março, dia 1º de março de 2023, passando em Trindade, passando em Trindade, em Pernambuco, em direção a Picos, no Piauí, gasolina Shell, 5,56, beleza? Esse foi só um vídeo pequeno para mostrar também a BR-316, está só o ouro, vamos juntos, vem comigo e deixando seu like, eu mando um abraço para você e você deixa o seu comentário, valeu? Não esqueça de inscrever-se, PRF fazendo uma abordagem e vamos passando aqui, de fim, valeu? Um abraço!